Aqui você sabia que a maioria dos problemas que acontecem nas aplicações, eles ocorrem na memória RAM e esses problemas eles acontecem tipicamente porque os profissionais da área de TI não sabem exatamente como a memória funciona. Este conteúdo tem o intuito de ensinar para você tudo o que você precisa para conseguir direcionar corretamente as suas soluções. É um entendimento mais alto nível, logicamente, falando de memória, mas ficando comigo até o final, você vai ter uma visão bem abrangente, vai entender exatamente como funciona a alocação de memória, memória stack, memória heap, você vai entender tudo isso, Ark, e com isso você vai conseguir certamente direcionar soluções melhores na sua empresa, nos seus projetos. Bacana? Então, bora para o conteúdo! Aqui, caso você ainda não me conheça, há muito prazer, me chamo Carlos Pizzani e por aqui eu ajudo profissionais como você a se tornarem arquitetos experts na área de TI. E este conteúdo que eu estou trazendo hoje aqui para você é super completo, nós vamos passar por tudo sobre memória RAM, você vai entender o que é memória RAM, nós vamos começar por aí, tá? Começar pelo que é memória RAM, na sequência nós vamos avançar para os alocadores, certamente é algo que você não conhecia, a maioria dos profissionais não conhece, e a gente vai falar sobre alocadores, então você vai entender como que a gente aloca os recursos na memória. Você também vai entender o papel de cada um dos componentes que nós temos aí no meio, processador, sistema operacional, compiladores, todos eles têm um papel muito importante, né, nesse trabalho todo, que é super complexo e para a gente é totalmente transparente, né, fica transparente, mas é importante conhecer tudo bem aqui, porque conhecendo você não só vai dar um direcionamento mais acertado para os seus times, como também vai ter mais clareza dos padrões que você pode aplicar. E olha, um conteúdo muito aprofundado, nós vamos falar até mesmo do Garbage Collector, algo muito importante na maioria das plataformas de desenvolvimento. E se você curte este tipo de conteúdo, fica o convite para você nos deixar um like, porque isso vai nos ajudar a entender que este tipo de conteúdo faz sentido para você, que você gosta e vai nos incentivar a fazer mais e mais conteúdos como este sobre medida para você. Legal? Bom, então vamos lá para a minha lozinha virtual lá no meu iPad, onde eu vou explicar em detalhes como funciona a memória. Bora lá! Bom, então para começarmos, vamos falar sobre cada um dos componentes que nós temos envolvidos nesse processo de alocação e desalocação de memória. Nós temos propriamente dito aqui a memória RAM, né, e nós estamos falando aqui do nosso device, device, ou seja, o meu celular, o meu computador, o meu notebook, o meu tablet, né, o meu device. Então ele tem um componente físico chamado memória RAM, beleza? É um chip onde nós vamos alocar memória lá dentro. E o que nós alocamos nesse dispositivo? Basicamente 0 e 1. É só isso que nós alocamos dentro de um dispositivo como esse, uma vez que nós trabalhamos com binário. Toda a nossa arquitetura, né, de computadores atual é baseada em binários, em numeração binária. Então eu só armazeno 0 e 1, é ativo ou inativo. É isso que eu armazeno aqui dentro da minha memória RAM. E como é que eu coloco informações aqui dentro? Eu preciso de um carinha aqui no meio chamado alocador. O alocador, ele é responsável por colocar informações na minha memória RAM ou tirar informações de lá. E como é que eu faço isso? Através de instruções que vêm aqui da minha CPU, tá? Então a minha CPU, meu processador, que é o chip principal do meu device, ele usa um alocador para fazer alocação aqui na minha memória RAM. Alocação ou desalocação. Então ele coloca informações e libera informações. E eu preciso fazer isso com uma certa frequência para que eu tenha espaço, espaço físico aqui na minha memória RAM para que o meu programa seja executado. Se eu não tiver a desalocação, eu vou encher a minha memória e vai chegar um momento que eu não consigo mais colocar nada lá dentro. Isso vai fazer com que a minha aplicação pare de funcionar. E aí nós temos outros elementos que são tão importantes quanto os elementos físicos. Nós temos, por exemplo, o compilador. O compilador é um programa, ok? Que é responsável por transformar o código que nós digitamos, né? O programa que nós criamos, a aplicação que nós criamos, em binário. Uma linguagem que vai ser depois interpretada aqui pelo nosso processador. Então ele não só compila, não só transforma o nosso programa, o nosso código em algo que seja interpretável ali pelo compilador, como ele também executa algumas operações. Uma delas é também aqui a parte de alocação e desalocação de memória. Então o nosso próprio compilador, ele também tem ali a forma dele de trabalhar na nossa plataforma, né? O Java, o .NET, o Python, o PHP. Enfim, todas as plataformas de programação, ela tem por trás um compilador que é responsável por fazer todo esse trabalho ali de alocação, desalocação de memória, né? Não só transformar, como a gente falou ali, o nosso código em binário, como também fazer ali a alocação de variáveis, né? A desalocação de variáveis, ele é responsável por tudo isso. Ele faz toda a interpretação do nosso código e faz esse bem bolado ali com o processador para fazer a alocação e a desalocação de memória. Logicamente, o nosso programa, o nosso compilador, ele depende de outras coisas também para fazer a alocação e desalocação de memória. Muitas vezes ele utiliza recursos que estão ligados aqui ao nosso sistema operacional, tá? Então, o que que acontece? Algumas vezes o nosso compilador, ele vem aqui diretamente, né? Aqui e manda fazer a alocação de memória e outras vezes ele passa por aqui. Ele vem aqui no nosso sistema operacional, no meu Mac, no meu Windows ou no meu Linux e aí sim ele manda para cá para fazer a alocação, tá? Ele usa um alocador que está lá no nosso device para fazer a gravação ou a liberação do recurso em memória. Bom, deixa eu dar uma limpadinha aqui nessa lozinha virtual para a gente entender melhor então como funciona. o nosso programa está aqui, tá? E aí algumas vezes, como eu falei, vai depender muito da estratégia, vai depender muito do sistema operacional que esse cara aqui, ele é otimizado para rodar dentro dos nossos sistemas operacionais aqui. Então, tem uma compilação ali específica do meu compilador, né, para cada tipo de sistema operacional, tá? Eu tenho uma otimização do meu compilador, do meu C++, do meu .NET, do meu Python, do meu Java, eu tenho uma otimização, tá? Então, o compilador, ele em alguns momentos, ele vai utilizar o nosso sistema operacional aqui e, como eu falei, em outros momentos, ele vai utilizar diretamente aqui o nosso alocador. Quem faz isso é o próprio compilador, tá? Ele faz isso, ele toma essa decisão, algumas vezes de ele mesmo ir lá e fazer a alocação e de outras ele falar, beleza, nesse caso aqui é melhor que o sistema operacional decida por mim, tá? Então, nós temos alguns cases de appliance, né? O que é um appliance? É um hardware feito para rodar sob medida para um software. Então, às vezes você tem ali um appliance para banco de dados, né? Algum tipo de banco de dados específico, um SQL Server, por exemplo, eu já vi um appliance desse. Então, é um device feito sob medida para rodar SQL Server com o máximo de desempenho, né? Enfim, aí o que acaba acontecendo? Nós temos aqui uma otimização ainda melhor do nosso programa, né? Para funcionar de forma alinhada ali entre sistema operacional, compilador e processador, né? O hardware que nós temos por baixo. É por isso que, por exemplo, é tão famoso, né? O case do macOS. O macOS, em geral, ele funciona com hardware específico da Apple. Então, é tudo casado, né? O software e o hardware. E esse casamento faz com que nós tenhamos uma otimização muito grande. De forma que o nosso compilador aqui é mais inteligente para saber exatamente quando ele utiliza, né? Diretamente aqui o processamento e quando ele vem aqui para o meu sistema operacional. E eu vou falar para você que em cases como esse, né? O próprio sistema operacional tem uma vantagem muito grande, né? Ele é otimizado para o hardware. Então, o compilador, ele tende a se preocupar menos. Ele tende a delegar mais ali para o meu sistema operacional, fazer esse trabalho todo de alocação e desalocação de memória. E aí, você talvez esteja me perguntando, tá, Pizani, mas quando que eu faço uma alocação de memória? Eu vou dizer para você, tá? Que quando você cria uma variável, por exemplo, no seu programa, tá? A variável que você criou aqui, vamos supor que você criou a sua variável A, né? E falou que ela recebeu aqui o valor 10, por exemplo. Isso aqui, quando você fez isso no seu programa, você precisa alocar um espaço em memória, na memória RAM, para armazenar esse valor 10 que você colocou aqui e atribuiu para a sua variável, tá? Então, o nosso compilador, ele vai usar aqui, como eu falei, o alocador de memória e vai armazenar esse valor 10 ali na nossa memória RAM. Ele vai usar um espacinho da memória RAM para alocar o valor da variável que você digitou, tá? Bom, nós vamos correr aqui para um gráfico onde eu tenho uma representação, mais ou menos, de como funcionaria aqui a memória RAM. Ela acaba sendo um slot como esse aqui, né? Onde eu vou ter aqui vários espaços e cada espacinho desse daqui eu coloco um 0, um 1. Logicamente, aqui eu estou tentando dar uma escala um pouquinho maior, né? Nós vamos representar que cada espacinho desse daqui equivale a 50 MB, tá? Na verdade, é o equivalente aqui a 51,20 MB, para que nós tenhamos aqui, né, no total desse carinha todo aqui, 1 GB, ok? Bom, limpando minha luzinha aqui, para não ficar essa bagunça. Então, deu para ficar claro que quando nós colocamos ali o valor 10 em uma variável, na nossa memória a gente vai ter um espacinho aqui onde eu vou ter aquele meu 10 alocado, tá? Vai ter uma alocação na minha memória física. Eu tenho um alocador que faz esse registro para mim. E aí, o meu alocador, ele é o carinha que é responsável por registrar novos registros aqui, né, colocar novos valores aqui dentro, ou matar eles, tá? Tirar eles fora aqui, literalmente, tá? É, apagar esse carinha daqui. Ele vai chegar aqui para a gente e vai apagar os registros e colocar novos, né? Então, ele aloca e desaloca a memória. Ele faz isso diretamente na minha memória RAM. O carinha que faz isso chama-se alocador, tá bom? O carinha é responsável por isso. E, neste contexto, existem vários tipos de alocadores e existem vários tipos de estratégia de alocação de memória, de alocação e de desalocação de memória. Nós vamos falar sobre os principais para que você tenha clareza e entendimento amplo de como funciona esse processo de alocar e desalocar memória. E aí, falando de alocação básica, que é o tipo de alocação mais frequente, o que mais acontece, né, como que ele funciona em memória? Nós temos, por exemplo, a subida de um programa. Vamos supor que nós temos aqui um programa vermelho, tá? E esse programa, ele precisaria de 100 megas. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui tomado dois quadradinhos desse daqui de memória. E aí, suponha que eu tenho um segundo programa, e esse meu programa seja o programa verde, tá? E o programa verde, né, vamos supor aqui que ele também consuma 100 megas. Então, eu tenho aqui mais dois espaços de memória consumidos pelo programa verde. Vamos supor que, na sequência, eu tenha a alocação de um programinha pequeno, uma calculadora ali que ocupe só 50 megas da minha memória. E vamos supor que esse programa seja o nosso programa azul. Então, eu tenho aqui a alocação do meu programa azul, ocupando 50 megas de memória. E, por fim, vamos supor que nós tenhamos um terceiro programa entrando aqui, que seja um programa muito grande, o nosso programa amarelo aqui. Vamos supor que ele ocupe 300 megas. Então, a gente tem aqui, né, 100, 200, 300 megas, né? A gente tem aqui uma ocupação de seis quadradinhos desses aqui. E aí, o que vai acontecer se eu tiver que desalocar o meu programa verde? Eu vou ficar com um buraco aqui, né? Eu vou ter um espaço aqui que não está sendo utilizado por ninguém, concorda? Eu tenho esse espacinho aqui, ó, que ficou vazio, beleza? Então, imaginando que eu tenha um outro programa que ocupe três quadradinhos, por exemplo, o programa roxo, né? Esse programa precisa de três espaços. Ele não vai caber aqui, certo? Então, eu vou precisar colocar ele onde? Ele vai entrar aqui na sequência, né? Eu vou ter aqui três quadradinhos sendo utilizados pelo meu programa roxo. Então, percebe que nós tivemos um problemão aqui, né? Nós tivemos um problema de ficar com um espaço vazio no meio. Isso é o que nós chamamos de fragmentação de memória. Então, à medida que eu vou colocando e tirando, colocando e tirando, talvez esse espaço contínuo que eu tenha de memória vai ficando com vários buraquinhos. E esses buraquinhos, esses espaços, que eu não consigo talvez alocar novamente depois, eles ficam ali ocupando memória, ocupando de uma forma desnecessária a minha memória, de forma que eu não consigo depois talvez subir de um programa muito grande, tá? Imagina que isso aqui vai acontecendo várias vezes, vai ficando todo fragmentado a minha memória, eu tenho menos espaço para rodar outros programas, beleza? Isso chama-se fragmentação de memória. E um pontinho adicional, tá? Relacionado à fragmentação de memória, ela é um grande problema não só para fazer a alocação, mas também começa a virar um problema de performance para o meu processador, tudo bem? Porque quando eu não acho espaço na minha memória física, o que eu vou fazer? Eu vou começar a gravar um disco. E eu não só vou ter problemas aqui para achar um espaço para colocar em memória, como se eu não achar aqui, né? Eu tenho esse trabalho de vir até a minha memória e procurar espaço, e quando eu não encontro, aí eu vou lá para o meu disco, né? O meu dispositivo hard disk, né? O meu dispositivo maior ali de armazenamento, para fazer a persistência ali, ficar fazendo troca com a minha memória RAM, né? A gente vai falar um pouquinho sobre estratégias também de alocação de memória, tá? Então, existem algumas estratégias que melhoram esse desempenho e fazem com que nós tenhamos menos dores relacionadas a essa fragmentação que eu acabei de mostrar para você. E as principais estratégias que nós temos de alocação de memória são quatro, tá? A primeira delas é a First Fit. O que é o First Fit? Ele consiste em armazenar no primeiro espaço que eu acho vazio, tá? Então, por exemplo, eu preciso de 100 megas, como a gente falou ali do nosso programinha vermelho. Eu achei aqui dois espaços, eu já armazeno nele. E aí, imagina que eu tenho um segundo programa entrando aqui, o programa azul, como a gente exemplificou, né? Ele vai lá, é o primeiro espaço que ele acha vazio, ele vai lá e coloca o programinha azul nosso aqui, tá? Vamos supor que foi essa posição aqui que ele achou. A primeira, né? Já tem esse espaço, beleza, coloca lá, tá? Esse é o primeiro modelo que nós temos, que é o First Fit. O primeiro endereço de memória disponível que tem aquele espaço, ele vai lá e aloca. A nossa segunda estratégia é o Best Fit. O que é o Best Fit? Imagina que eu preciso colocar um programa em memória, né? Que tem ali 50 megas. E nesse contexto, eu já tenho aqui o programinha amarelo ocupando aqui 150 megas, né? Eu tenho o programa verde também ocupando aqui 150 megas. E eu tenho o programa vermelho utilizando aqui 100 megas. Aí eu preciso colocar aqui o nosso programa azul, a minha calculadora. O Best Fit, o que ele vai fazer? Ele vai procurar o melhor lugar na minha memória para alocar aquele programa, aquela calculadora que a gente está subindo, o meu programinha, tá? O meu programa azul. Tá, onde que eu vou colocar ele? Qual que é o espaço que eu tenho mais apropriado para evitar fragmentação? Esse aqui, certo? Eu tenho dentro do meu espaço contínuo, né? Dentro da minha linha ali de alocação da memória, eu tenho um espaço vazio, que é esse aqui, que atende perfeitamente à alocação da minha calculadora. Então, essa é a segunda estratégia de alocação. E embora nós tenhamos o ganho, né? Nesse modelo de não ter fragmentação, de ter o mínimo de fragmentação, ou ter o mínimo de desperdício de espaços em memória, eu tenho também um problema. Porque imagina que eu preciso alocar mais memória, né? Esse programa, ele cresce com uma certa frequência. Ele nasceu pequenininho, mas ele vai expandir muito, né? E nesse contexto, o que eu preciso fazer? Eu vou precisar de memória em outro lugar. E aí, começa a ficar complicado, né? A operação do meu compilador de achar onde estão as partes do meu programa. Ou então, ele vai ter que desalocar o meu programa, né? Daquela região de memória e alocar em outra região. E isso vai gerar fragmentação também. Sem contar que algumas áreas livres daquele espaço de memória alocado podem também não ser utilizados, né? E ficam ali inutilizados, tá? Então, é um outro problema que nós temos neste modelo, tá? Então, nada é perfeito, né? Nenhuma estratégia é perfeita, tudo bem? Bem, a terceira estratégia que nós temos é a worst fit. Ou seja, a alocação no pior lugar, tá? Então, vamos supor o mesmo cenário que nós tínhamos aqui, né? Onde eu tinha o meu programinha azul precisando ser alocado. O que eu vou fazer aqui em um caso como esse? Eu vou alocar ele aqui, tá? Porque se eu precisar de mais espaço, eu tenho um carinha aqui do meu lado que eu posso alocar também. Se eu precisar crescer, né? De 50 para 100 megas, eu tenho um espaço do ladinho dele ali para fazer essa alocação. Ou talvez até aloque, né? Coloque ele mais longe ainda, 3, 4 espaços ali do final. Então, eu jogo ele num lugar que eu tenho ali, né? Uma certa sobra, né? Então, é o pior lugar que eu poderia colocar ali. Ele não está otimizado, não está ajudando, né? A manter o mínimo de fragmentação de memória. Mas eu estou colocando ele num lugar que talvez eu tenha sobra de memória. Que o outro programa não consiga se alocar ali na frente. De forma que eu consiga usar esse espaço depois. Então, embora pareça uma estratégia que, poxa, nem deveria existir, né? Porque o worst fit, né? Eu estou colocando no pior lugar. É uma estratégia muito utilizada também. Para um programa que tem uma volatilidade de tamanho grande, né? E que vai crescer muito. Tem alguns processadores que tem rede neural ali para aprender, entender o que acontece, né? Com determinados programas. Ele armazena, né? Essas informações. Ah, esse tipo de programa cresce muito. Então, ele já faz um trabalho ali, né? Tem uma rede neural, né? Que aprende de acordo com o seu uso do seu computador ali. E define uma estratégia diferente de alocação de memória. É isso que faz alguns processadores ter um desempenho tão superior a outros processadores, tá? Mais uma vez, né? A gente tem alguns cases aí de processadores novos da Apple. Que, né? E da Intel também. Os novos da Intel. Eles vão aprendendo com o seu uso ali. E vão entendendo que tipo de programa que ocupa mais memória. Quando que é melhor usar o worst fit, tá? Então, isso tudo, os processadores, eles vão ficando cada vez mais inteligentes para definir aí a estratégia, a melhor estratégia. Bem, e como última estratégia de alocação, imaginando novamente que nós iremos ali alocar no programa azul, nós temos a estratégia Next Fit. Que consiste simplesmente em alocar no próximo espaço livre que eu tenho. Em um caso como esse, de 50 megas, talvez, né? Vai depender muito de processador para processador, talvez eu alocasse aqui. Em muitos casos, eu não alocaria aí, tá? Eu alocaria ele aqui. Que é o meu próximo espaço livre, pensando na minha memória de forma contínua, tá? Isso pode gerar também um problema aqui de fragmentação, tá? Mas o Next Fit, tipicamente, ele acha o primeiro espaço que eu tenho vazio ali e aloca lá dentro. Tudo bem? É só quando a gente realmente nota ali que tem algum tipo de risco, né? Do programa crescer ou do outro programa que estava aqui usando, por exemplo, esse espaço, precisar desse espaço aqui, aí tem uma inteligência por trás também que vai fazer com que o Next Fit coloque ele aqui. Isso acontece muito também em memória. Uma outra coisa importante que você precisa ter em mente, que existem alguns programas que têm um comportamento diferente, tá? E esses aí, normalmente, né, quem faz a alocação diretamente é o próprio compilador. O compilador, ele força a alocação de memória, tá? Como que ele faz isso, né? Ele acaba, por exemplo, para um banco de dados, né, que precisa de muita memória para rodar, ele vai precisar de memória para fazer as queries e retornar. Então, ele aloca um espaço grande de memória, às vezes toda a memória, né? Vamos supor que eu vou rodar aqui um banco Postgre, né? E o banco Postgre, poxa, ele precisa de muita memória, um SQL Server, um Oracle. Então, ele vai lá e aloca todo esse espaço aqui, né? Ele ocupa a maior parte aqui do nosso slot de memória, né? Deixando um pequeno espaço ali vazio para o sistema operacional. E, tipicamente, deveria ser só o sistema operacional e o banco de dados, né? Então, ele aloca tudo, mesmo que ele não esteja utilizando, tá? E aí, quem faz a gestão do espaço aqui que está sendo utilizado é o próprio banco de dados. É ele que fala, peraí, então, eu vou colocar memória aqui para fazer essa operação. Então, agora eu sei que está livre esse outro espaço, então eu coloco aqui. E ele faz essa alocação e desalocação, né, de memória, mas de uma outra forma. Ele já tem a memória alocada, né? Ele faz uma substituição de valores ali em memória, ele usa os alocadores só para isso. Então, quem faz a otimização em um caso como esse é o próprio dispositivo ali de banco de dados, tá? Então, por isso que eu falei que depende do caso, né? O compilador puxa para ele a responsabilidade, ou então o sistema operacional puxa para ele, ou então o próprio processador puxa para ele. Vai variar de programa para programa que está sendo rodado, né? E da estratégia, da melhor estratégia para a alocação possível. Tipicamente, o próprio compilador ali, ele deixa para o sistema operacional resolver e o sistema operacional tem essa inteligência de quando é melhor deixar o próprio processador fazer e quando é melhor ele fazer. Em alguns cenários, o próprio sistema operacional puxa para ele a responsabilidade de chamar o alocador, né? E passar a estratégia ali de alocação de memória, beleza? Então, isso é muito importante. Não é algo que fica sob o nosso controle, né? Nós, desenvolvedores, arquitetos, a gente não tem domínio sobre isso. Mas esse entendimento de memória é importante exatamente para vocês saberem aí, né? O que é a fragmentação de memória, o que acontece quando a gente está fazendo ali um swipe de memória, né? Que não tem mais espaço na minha memória física, então eu vou para o meu HD. Então, eu fico trocando e jogando, né? Memória, armazenamento de memória de variáveis, por exemplo, em disco, ao invés de usar minha memória. Isso faz com que eu tenha um péssimo desempenho, né? Minha aplicação fica muito mais lenta, muito mais mesmo do que o convencional. Como eu falei, a maioria dos programas, né? Eles, dos compiladores ali, deixam isso a cargo do próprio sistema operacional, que ele vai saber ali quando é melhor ele executar ou quando é melhor ele deixar, né? Delegar ali para o próprio processador mesmo fazer ali a delegação do modelo de alocação, tá bom? Arque, falta muito ainda para nós fecharmos esse conteúdo, mas eu queria fazer uma pergunta para você. Você conhecia esse conceito de alocadores de memória e sabia como que funcionava essa alocação de memória, fragmentação de memórias, estratégias de alocação? Conta para mim aqui nos comentários se você conhecia ou não e o quanto esse conteúdo está ajudando você, o quanto está abrindo a sua mente em relação à alocação de memória. Beleza? Então, bora voltar para o conteúdo. Uma vez que você entendeu o que é a fragmentação de memória, é importante saber que existe uma estratégia para que a gente arrume as coisas, né? Então, naquele exemplo que nós tínhamos, onde a gente tinha aqui um programa vermelho carregado, eu tinha aqui um programinha azul carregado e tinha um programinha aqui amarelo carregado, né? E aí depois eu vim aqui e apaguei o meu programa azul. Ficou um espacinho aqui, né? E vamos supor que isso aconteceu mais de uma vez, né? Aí eu tive aqui uma fragmentação, opa, não pegou aqui a canetinha, bora lá. Então, eu tive uma fragmentação aqui ainda maior, né? Tive um espaço aqui maior ainda, tá? E eu preciso agora ajustar isso tudo, preciso organizar minha memória. O que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar a memória que eu tinha aqui em cima, né? Jogar ela, todo esse carinha aqui, aqui para baixo, né? E aí depois eu arrumo, né? Eu trago novamente aqui o meu amarelo, né? Eu organizo o meu amarelo puxando ele todo aqui uma posição para cá, né? Ou duas, né? E aí na sequência eu coloco aqui a minha verde aqui em cima, tá bom? Para ocupar esse espaço que eu não tinha aqui. Eu começo ele a partir daqui e volto a minha vermelha lá para o começo. Então, esse é o trabalho de desragmentação, tá? Eu pego tudo que eu tenho de espaço vazio e reorganizo de forma que vai acontecer o que no final das contas, né? A gente vai ter aqui, deixa eu limpar aqui as minhas setinhas cinzas. Vamos lá. Limpar tudo aqui. Aí como que vai ficar no final das contas? A gente vai ter aqui o nosso programa azul na sequência aqui, né? Vamos supor que estava ocupando ali um. O nosso amarelo aqui ocupando três, né? E o nosso verde ocupando três. Então, eu volto a ter aqui o meu espaço totalmente consumido sem fragmentação. Sem nenhum espaço vazio entre um programa e outro, tá? Só que esse processo de desfragmentação, como eu tenho que pegar o programa de uma região, jogar em outra, para desalocar, né? Fazer o cálculo, ajustar ali, né? Para ficar tudo em linha bonitinho. O que acaba acontecendo? Os meus programas, eles ficam inacessíveis enquanto eu estou fazendo isso. Então, eu tenho uma pisada do breque ali. Ninguém mais responde, né? Nenhum daqueles programas envolvidos responde. Até eu finalizar a minha desfragmentação. É por isso que isso não acontece sempre. Acontece com uma baixa frequência, tá? Acaba sendo ali uma thread de baixa prioridade, né? Um processamento de baixíssima prioridade. Que, com base em inteligência artificial também, né? Ele fica monitorando ali e fala, poxa, está num momento que ninguém está utilizando. Eu vou ter um gap aí, uma janela de tempo para fazer a desfragmentação. Aí o próprio processador faz isso para a gente. Tudo bem? Algumas vezes o próprio programa, o próprio compilador faz isso para nós também. Então, por exemplo, um garbage collector, ele pode, em um determinado momento, né? Depois que ele fez todo um trabalho de limpeza de memória, acionar o processador falando para fazer uma desfragmentação, tá? Essa inteligência pode estar do lado do programa. Isso pode acontecer também a nível de sistema operacional. Quando ele percebe que não tem mais espaço, vai começar a ter problemas de travamento, de alocação de outros programas, ele vai lá e aciona o processador para fazer essa desfragmentação. Isso acontece também, tá bom? E aqui existem muitas outras estratégias de alocação de memória. Por exemplo, a fragmentação interna, que é a redonda, né? Se você tivesse ali 80 megas, ele já aloca diretamente 100 megas ali para garantir que aquela aplicação vai rodar sem precisar ter problemas de fragmentação de memória. Existe o alocador SLAB, que ele trabalha com cache, né? Cacheamento também, para evitar esse problema de fragmentação. Existe um outro tipo de alocador, o alocador Bud, que trabalha ali com alocação binária, tá? De forma que ele sempre duplica, né? Para evitar ali fragmentações também. Entre outros, mas o importante mesmo aqui é você entender como funciona a memória e como funciona as principais estratégias de alocação de memória e os problemas que a gente tem relacionados ao principal deles, que é a fragmentação de memória. Legal, Arkin, agora chegou a hora de falarmos um pouquinho sobre como funciona o trabalho dos programas, dos compiladores em memória. Uma vez que você já entendeu como funciona a alocação de memória em alto nível, né? A parte por baixo dos panos. Agora a gente vai entender como é que o seu compilador funciona, como que ele usa a memória alocada. Então, bora lá. Nesse desenho, Arkin, eu estou representando como funciona a área de memória, né? Chamada ali área usuária, tá? Porque o que acontece? Tipicamente, os programas precisam aumentar, o tamanho dele aumenta à medida que ele vai executando. Você pode até fazer um teste na sua máquina, né? Você pode pegar qualquer programa que você esteja rodando ali. Com exceção calculadora, né? Programas que tem um tamanho tipicamente estático ali. Mas um programa, qualquer outro programa que você vá utilizando, um Word, enfim, um editor de texto, um navegador de internet qualquer, à medida que você vai utilizando ele, ele vai aumentando o tamanho. E dificilmente ele reduz o tamanho depois. Ele até pode reduzir, mas não é muito. A redução é pequena, tudo bem? Isso porque o programa ele vai usando cada vez mais memória, ele vai utilizando ali um espaço de memória cada vez maior, né? E logicamente depois a gente vai tendo desalocações e esses espaços vão sendo reutilizados. Mas a tendência ainda assim é que o programa, gradativamente aos pouquinhos, ele vá aumentando. Em alguns casos, tá? Existem alguns tipos de aplicações que são reduzidas também com o passar do tempo, né? Depois de um grande processamento, de alocar muita memória, ele reduz. Isso acontece também, tá bom? Bom, tipicamente como que isso tudo acontece, né? Nós temos no nosso programa, né? Quando ele é alocado em memória, quatro espaços aqui. O primeiro deles é esse aqui. A gente está falando da área de código, tá? O seu sistema, sua aplicação, o programa que você efetivamente está subindo binário, né? Ele sobe em memória, tá bom? Ele ocupa um espaço em memória, logicamente, beleza? Então, o seu programa que está rodando, ele está alocado em memória. Então, todo o código, todo o programa, né? Que você fez, ele sobe nesse espaço aqui. Depois nós temos uma outra área aqui, que é a área de variáveis estáticas, né? As constantes que você cria, quando você tem ali métodos estáticos, variáveis estáticas que você coloca ali no seu programa, elas também ocupam ali um espaço fixo da memória. Logo na hora que o programa começa a rodar, ele já tem ali a alocação de todos esses recursos estáticos. Então, isso já fica alocado ali para o seu programa, tudo bem? Bom, daí na sequência nós temos as duas grandes áreas de memória, que são as mais importantes, as mais dinâmicas, né? Nós temos o tipo aqui, heap e stack. Só um ponto importante, tá? Esse modelo aqui que eu estou mostrando para vocês é um modelo válido para a maioria das plataformas de programação, tudo bem? Por exemplo, PHP, Python, Java, .NET, Node, Golang e várias outras. Por que é válido para a maioria e não para todas, né? Esse é um modelo que é utilizado por toda a linguagem de programação que foi escrita em C ou C++, tá? Que é uma derivação do C também. Lá no C, nós temos umas bibliotecas específicas para fazer alocação e desalocação de memória. Então, lá no C, nós trabalhamos com maloc, free, né? E também temos ali a questão dos ponteiros, que são os tipos por valor que nós iremos falar aqui neste conteúdo. Lá por baixo dos panos, a gente tem o C, né? Tem o compilador do C, tem a forma como o C++ trabalha. Então, tudo que é baseado em C, né? Que tem o C como o código origem ali, né? Foi escrito em C, acaba adotando essa estratégia que é super bem sucedida, né? Foi muito bem sucedida com o passar dos anos e se mantém nesse modelo vigente. Existem exceções que fogem a essa regra. Uma programação estruturada, por exemplo, Clipper, Cobol, entre outras, tá? Assembly mesmo. São plataformas, né? São linguagens de programação que tem um compilador ali totalmente diferente e aí não se aplica esse modelo que nós estamos explicando agora. Bom, então voltando, eu estava falando que esses dois tipos aqui de memória, né? Eles são flexíveis, eles têm um tamanho variável, tá? Só que esse tipo de memória stack, ele é muito pequeno, muito pequeno mesmo. Chega a megas, tá? Poucos megas. A gente vai falar disso também em detalhes. E a heap, ela é um tipo de memória grande, pode chegar a vários gigas. E nesse caso, ambas, tá? Tanto stack quanto heap, elas podem crescer e é por isso que a gente tem esse espaço livre aqui. Tanto a stack pode ir aumentando, ela pode nascer ali com alguns Ks e ir aumentando para alguns megas, quanto a heap aqui pode nascer com alguns megas e crescer ali para gigas e depois diminuir, tá? Então a gente tem esse espaço aqui, literalmente, separado, né? Para essa flexibilidade do nosso programa. Isso já é alocado, né? Já tem um espaço que nasce vazio ali quando o nosso programa todo é alocado. exatamente para essa flexibilização do tamanho de memória, tá? E quando isso aqui é excessivamente alocado, né? A gente pode ter problema de fragmentação também de memória, né? Um programa consumindo mais espaço em memória do que o que deveria. Bom, deixa eu dar uma limpadinha nessa bagunça aqui e para explicar agora como é que funciona essa parte de alocação da memória, tá? Então, o que acontece? Eu falei para você que aqui nós temos um tamanho muito pequeno, tá? E é literalmente muito pequeno mesmo, tá? Depende aí do tipo de processamento. A gente tem de 1 mega até 4 megas, é um limite, né? Eu nunca vi uma linguagem de programação consumindo mais do que 4 megas, tá? Bom, o grande ponto aqui é o seguinte. A stack, ela precisa ser pequena. Porque se ela fosse grande, o que que ia acontecer? Eu ia perder a eficiência do meu programa, tá? O meu compilador, ele olha, ele só enxerga, na verdade, a minha stack. Ele não enxerga a minha heap. Ele só enxerga a stack, tá? De novo, por eficiência. Então, toda variável que eu crio, ou eu armazeno o valor diretamente aqui, ou eu armazeno um ponteiro para cá, tá? Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma string. Uma string, ela é chamada de um tipo por referência. O que que é um tipo por referência? Por que que tem esse nome, né? Porque a minha variável, ela tem um ponteiro aqui, e ela tem o valor aqui. O valor de uma string, ela acaba sendo um array, tá? Aqui eu tentei colocar um, uma sequência aqui de caracteres. Deixa eu tentar melhorar aqui. Vamos lá. Colocando um texto, vai ficar mais fácil aqui. Então, aqui, por exemplo, eu teria, né? A, B, e C. Seriam aqui, a minha, a minha string seria ABC, o meu valor final aqui é ABC, né? A minha string é essa. Então, aqui na minha heap, eu vou ter três chars, três caracteres, tá bom? Fica armazenado aqui, porque é um cara maior. Beleza? E aí, aqui na minha stack, eu tenho somente a referência pra ele. Por isso que é chamado tipo por referência. É um tipo que, a minha variável, né? Ela aponta pra um ponteiro, que vai me levar aos valores dela aqui. Que vai compor ela, né? E aí eu consigo utilizar o valor. Por que que eu não posso usar direto aqui, né? Por que que o meu compilador não poderia apontar direto pra heap? Porque, lembra? A heap, ela é muito grande. Ela pode ter gigas e gigas aí de tamanho. E aí, imagina o meu compilador aqui precisar ficar lendo todo o, toda a minha heap em busca, né? De uma variável. Ia ser muito pouco performático. Então, essa estratégia de tipo por referência acontece assim. Eu aponto aqui pra minha stack, que tem um ponteiro, né? Então, vamos por, criar uma variável x aqui, tá? Minha variável x, ela tem o valor abc. A minha variável x, ela ganha aqui um ponteiro, como eu falei, e o valor abc efetivamente tá aqui. E aí, meu compilador pega esse cara e transforma na string que eu vou utilizar. É assim que funciona o tipo por referência. Bom, apagando aqui, vamos falar sobre um tipo por valor, que é um tipo mais simples. Um tipo por valor é um tipo que tipicamente ele já fica armazenado diretamente na minha stack. Então, vamos supor, um tipo por valor clássico, né? É um número, é um boleano, é uma data, tá? Então, vamos supor que eu tivesse atribuído um valor 10 pra uma variável x. Eu falei aqui que eu tenho minha variável x, que ela é igual a 10, tá? O que vai acontecer aqui quando eu dou essa instrução aqui pro meu compilador? Ele vai armazenar aqui uma variável x direto com o valor 10. Então, ela já tem, né, o nome dela e o valor atribuído a ela direto aqui na stack. Direto na stack. Não na heap. E se este tipo fosse por referência, o que nós teríamos aqui seria x e o valor dele não seria o número 10. Seria o endereço, tá? de memória aqui na minha heap. Por isso que ele seria um tipo por referência, tá bom? Então, fica bem fácil de lembrar. Tipo por valor. Onde eu armazeno fica na stack, né? E o meu valor está direto lá. Eu pego a minha variável e ela já tem o valor direto dela. Tá bom? E na heap não. É um tipo por referência. Ou seja, eu tenho que colocar um ponteiro lá na minha stack que aponta para heap. Poxa, mas o que interessa isso para mim, Pisani? Quando eu tenho um tipo por referência, então, por exemplo, vamos supor aqui que... Deixa eu limpar aqui o meu quadrinho. Vamos supor, né, que nós tenhamos aqui um cenário onde eu atribuí para uma variável aqui o valor 10, tá? Se esse é o tipo por valor e eu chegar aqui e falar assim, ó, y é igual a x. E depois, quando eu vier aqui e falar, olha, w é igual a y, por exemplo, e aí eu chego aqui e falo que y é igual a 50. O que vai acontecer no final das contas? Eu vou ter aqui x valendo 10, tá? y valendo 10, porque eu atribuí, né? Eu falei que y é igual a x. Depois eu vou ter aqui a variável w valendo 10 também, porque era y o valor. E aí, por fim, eu tenho o valor de y valendo 50, que já não é mais esse valor, tá bom? Eu tenho 10, 10 e 50. Por que isso? Porque todas são por valor. Todas essas variáveis aqui estão aqui na stack. Beleza? Então, se todas estão na stack, na hora que eu falo o valor novo para ela, mesmo fazendo essa referência de uma para a outra, o que acaba acontecendo? eu estou fazendo uma mudança de valor direto ali na memória stack, tá? Agora, vamos supor que o x, tá? Fosse um tipo por referência, que número nenhum vai ser, tá? Número nenhum vai ser. Mas, se isso aqui fosse uma classe x e eu tivesse, por exemplo, x.value igual a 10, tá? y.value igual a 50, nesses dois casos aqui, né? Aqui e aqui. Como que isso aqui ficaria? A gente teria aqui no final, tá? x valendo 10, beleza? Porque eu não mudei ele em momento nenhum aqui, tá? Bom, daí eu falei que y é igual a x, certo? Então, se eu fiz isso, eu estou falando agora aqui que x e y apontam para a mesma referência aqui em memória, tá? Então, vamos supor que aqui eu tinha o x e aqui eu tenho o 10. o meu valor, né? Vamos supor que isso aqui seja x.value, tá? Por quê? De novo, o número, né? O int, big int, small int, bit, etc. Fica direto aqui na stack, então o comportamento seria igual ao exemplo 1. Agora, se ele é um x.value, é uma classe, ele é um tipo por referência. Então, o meu valor vai ficar aqui na heap, tá bom? E aí, num caso como esse, quando eu fiz aqui, falei que x é igual a, y é igual a x, desculpe, então eu estou falando que y e x apontam para o mesmo valor aqui de memória, tá? Então, se eu der um y.vl, eu também vou ter 10. Bom, continuando, eu vim aqui e falei que w é igual a y. Então, o que eu estou fazendo aqui agora? Estou falando que w também aponta para o meu valor 10. Beleza? E aí, aqui eu cheguei e falei y é igual a 50. Então, o que aconteceu no final das contas aqui? Eu mudei o valor de y. Qual é o valor de y? Eu matei ele e mudei para 50, tá? Então, todo mundo está apontando para qual valor? 50. Logo, todo mundo aqui vale 50. Todo mundo. Y, x e w valem 50. Porque eu mudei o valor, né, de um tipo que é linkado aos outros. E eu já vi muito desenvolvedor bater a cabeça por essa questão de referência. Falar, poxa, mas eu vou atribuir o valor porque o valor da outra variável mudou. É por isso. Está vendo como é importante conhecer de memória? A gente começa a entender não só as dificuldades que a gente tem, os problemas que acontecem, como também, né, esse tipo de problema e às vezes até o padrão que a gente possa aplicar, né, quando eu vou usar um tipo por valor, quando eu vou usar um tipo por referência, quando eu vou usar um tipo estático, né? Então, tudo isso a gente consegue entender melhor a partir do momento que a gente conhece como que a memória funciona. E aí, você deve estar se perguntando, né, em um caso como esse que a gente acabou de explicar, eu vou tendo novos valores na minha memória heap, né? Imagina que eu fui fazendo várias atribuições diferentes aqui, eu coloquei 60, 70, 80, né? Se tivesse um contador ali que eu fui atribuindo valores, né, de novo, contador, eu vou estar trabalhando aqui na stack e não na heap. Mas se fosse, né, um valor ali diferente para a minha variável, eu ia criar um novo valor lá na minha heap. Deixar de apontar para aquele antigo e criar um novo. Então, olha o que vai acontecendo. Eu começo a ficar com vários carinhas aqui que não são mais vigentes, não estão mais sendo utilizados. E aí, isso aqui vira sujeira. E é uma sujeira que precisa depois ser retirada daí. Senão, meu programa, imagina como o meu programa vai crescer. Cada valor diferente que eu coloco numa variável por referência vai aumentando o tamanho da minha heap. Aumentando, 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 até que vai chegar uma hora que não vai ter mais espaço para alocar seu programa. Ele vira um monstro, né, literalmente. Conforme vai passando o tempo, vai aumentando o tamanho sem diminuir nunca, né? Aí é um grande problema, beleza? Então, para resolver esse problema, existe um carinha chamado Garbage Collector. O famoso GC. O que esse carinha faz? Ele é uma thread de baixa prioridade que fica rodando ali de tempos em tempos. Ele trabalha com alguns alarmes ali do próprio sistema operacional, né? Que ele olha e fala, poxa, o sistema está tranquilo agora. Ou então, ah, o sistema, o seu programa está com um tamanho muito grande, né? Maior do que o de costume ou maior do que o que deveria ser esse programa. Então, ele dá um alarmezinho lá para o Garbage Collector que vai agir em memória e vai fazer esse trabalho aqui de limpar efetivamente esses caras, apagar esses caras da memória. Ou seja, esse aqui já é um carinha que usa lá os alocadores que a gente falou para tirar de memória mesmo e em alguns casos quando o programa chegou em um tamanho muito grande ele estarta até a desfragmentação da memória, está para diminuir um pouco o tamanho mesmo da memória RAM, né? E deixar ali um espaço de novo reservado para o seu programa crescer, mas não tão grande quanto era ali, ok? Bom, então o Garbage Collector age nessa região aqui. E aí você vai me perguntar, pô, Pizani, legal, e aqui nessa região, né? Que é tão pequenininho, tem poucos megas aqui, como é que funciona para limpar essa memória? Bem, aqui é o seguinte, na hora que eu termino uma função, imagina, eu crio uma variável x numa função que é um contador, né? Eu criei um for ali que vai de 1 a 1000, por exemplo, e eu criei essa variável aqui, tá? Na hora que eu termino a minha função, sair do contexto da minha função, eu já libero automaticamente da stack, já não tem mais esse valor lá. Quando é tipo por valor, é assim que funciona, ele não está mais utilizando, ele já desaloca. O próprio compilador aqui, ó, faz esse papel para a gente. Ele percebeu que terminou a rotina, né? De forma estática, ele já mata o valor que tinha ali na variável, tá? Isso acontece também com os tipos por referência. Imagina que eu tinha esse tipo x aqui, né? Ele é um ponteiro. O ponteiro que aponta lá para a minha variável por referência, né? Para a minha referência na heap, é um tipo por valor. Então, esse carinha aqui também morre quando eu deixo de executar uma função. Eu passei por uma função que tinha a declaração da minha variável x ali. Terminou aquela função? Terminou, acabou ela, né? Então, eu já tiro da minha memória heap aquele cara. Então, com isso, eu perco a minha referência para cá. E aí, também, o garbage collector já sabe que eu posso apagar aquele, toda aquela cadeia, né? De valores que era associado anteriormente àquele ponteiro, né? Uma vez que esse ponteiro já não existe mais. Então, o GC aqui, ele vai agir em cima de valores que não tem mais ponteiro na minha heap. E o meu próprio compilador aqui atua, né? Para alocar e desalocar na minha stack. Beleza? E aqui, para falarmos sobre os tamanhos, né? Como eu falei antes, aqui na heap a gente pode chegar a gigabytes de tamanho. Já na minha stack, nós teremos aqui tamanhos de 512, tá? Principalmente, isso aqui é kbytes, tá? 512 kbytes a 1 mega, tá? Vai depender aí da linguagem de programação que você estiver utilizando e tudo mais, tá? Mas isso aqui para processadores de 32 bits. Tá? Para processadores de 64 bits, que é a maioria hoje em dia, né? Tem muitos de 32, tá? Não se engane, não. Tem muitos. Mas para processadores de 64, a gente vai aqui de um tamanho de 1 mega, tá? Até 4 mega. É assim, eu nunca vi uma linguagem de programação que passe de 4 megas para a memória stack, tá? Em geral, é isso. Só isso. E lembrando, aqui dentro a gente só tem valores, só são armazenados valores, tá bom? Eu armazeno um valor aqui dentro, assim que acaba a execução ali do meu laço, do meu I, ou então da minha função, ou minha classe é terminado, o código ali da minha classe. Toda aquela cadeia, né, de valores alocados na stack são eliminados automaticamente. E de novo, as referências, né, os valores que eu tinha lá que eram tipos por referência, né, que eu tenho um valor apontado para ela, ficam lá em um determinado momento que a gente não consegue dominar, não consegue controlar, o garbage collector vai limpar, tá bom? Bom, então com isso, já deve ter dado para você perceber algumas coisas aqui quando nós estamos falando de arquitetura de aplicações, né. O que que acontece? Quando nós temos a nossa programação, né, nós temos aqui já de cara uma alocação de memória, né, o programa ele roda, ele vai ter não só o próprio código que sobe aqui como a gente já falou, né, eu tenho também os meus valores estáticos e eu vou ter algumas variáveis que já são de cara criadas ali para criar ali as primeiras coisas do meu programa, que seja, né, a interface de uma API ou então uma tela, um programa que tem interface, então eu já estou subindo ali os menus, as coisas todas para o usuário navegar, toda uma série de variáveis ali que já são instanciadas e aí eu já tenho muita coisa criada aqui na heap e na stack, logicamente, né, tem que ter na stack para ter na heap. Bom, então o que é importante a gente entender aqui? Quando acontece aqueles erros famosos, né, que são mais comuns a gente ver no .NET de stack overflow, é que eu estourei esse cara aqui. Então a minha aplicação certamente está criando muitas variáveis, né, muito mais do que deveria até, é difícil de estourar, tá, muito difícil, sem ter desalocações. Então talvez aqui um código utilizando, por exemplo, o single responsibility do solid, vai ajudar com que o seu programa nunca sofra de stack overflow, tá, é uma das práticas recomendadas para isso. Entre outras, tá, tudo que a gente implementa bem feitinho, né, implementa de uma maneira segmentada, imagina que o seu, a sua classe ali, ela tem vários métodos, um método com cada responsabilidade bonitinha, né, tem um reuso do código, ao chamar entre um código e outro ali, quando o código termina, a gente já tem a liberação de memória. Então quando você tem um problema de stack overflow, o problema tipicamente é esse, tá, que precisa melhorar ali a organização do seu código para que o seu processador tenha capacidade de respirar, né, não tem jeito dele só, né, inalar, ele tem que exalar o ar também, né, então ele tem que, não só criar variáveis, mas também destruir. Dessa forma, se você segmentar em funções, né, em outros métodos, em talvez até classes diferentes, você vai ter um alívio maior de memória e dificilmente você vai ter problemas, então essa é a maneira mais fácil de você resolver um problema de stack overflow, por exemplo, tá vendo? Já é um ponto que conhecer memória faz a diferença. É, outra coisa, às vezes meu programa começa a ficar grande demasiadamente aqui, tá, é, existem formas, em cada linguagem é de uma forma, de você forçar o garbage collector a executar, tá, então você pode fazer isso, isso não é recomendável, né, que o próprio já tem inteligência do sistema operacional, né, e tudo mais, mas em alguns casos é necessário, então se você nota que a memória cresceu muito, você pode ter algum tipo de alerta ali na sua própria aplicação, né, que mede o tamanho dela mesmo em memória, e, quando chegar em um determinado ponto ali, fazer a limpeza. Em algumas linguagens até dá pra você configurar o garbage collector pra ele agir, né, antes da hora. E se você tem recursos ali que são muito utilizados, com muita frequência, considere já criar, né, alguns recursos estáticos. Poucos programadores fazem isso, né, criam aplicações que já sobem com várias coisas, né, vários recursos estáticos ali, constantes, mas, assim, é uma boa prática, tá, se é um recurso que realmente vai ser muito utilizado pelo seu programa e não tem volatilidade, né, naquele valor, poxa, cria uma constante, tá, cria métodos estáticos, cria construtores de classes ali estáticos, isso tudo economiza memória, essas memórias aqui, né, que são as dinâmicas, trazendo pra cá, tá, então o teu programa ele sobe com um pouco mais de tamanho, sim, mas é um tamanho que não precisa ser volátil, né, é um tamanho estático. Então, outro ponto que é uma ótima prática de programação, né, você pensar no que já pode subir ali como constante, como, né, elementos estáticos, é um padrão que você pode considerar aí na hora que você estiver direcionando pro teu time de desenvolvedores, né, implementar, já pensar, legal, como que a gente estrutura o nosso código, né, pra que se tenha essa otimização de memória, né, se nasça com uma otimização de memória. Isso é válido pra aplicações de grande porte, né, aquelas aplicações gigantes que vão consumir muito hardware, e também pra aplicações de extrema performance, porque imagina, talvez eu tenha uma aplicação aqui que precise economizar o máximo de recursos, né, por questões de custo de cloud, por exemplo, e eu quero ter um desempenho ótimo. Então, pra isso, eu preciso também usar de forma correta a minha memória. E sabe qual que é o grande benefício de você fazer tudo isso? Lembra que a gente falou lá atrás, né, que a gente tem a inteligência do nosso sistema operacional ou do compilador, né, ou então do próprio processador ali, de usar os alocadores e de aplicar, né, a estratégia correta de alocação de memória, quando você faz um código bem pensado, né, em relação à memória, estruturado, né, dessa forma, essas estratégias de alocação de memória, elas também ficam otimizadas, porque o seu programa tem uma previsibilidade, né, se você não tem estratégia nenhuma, não tem padrão nenhum, não tem boas práticas nenhuma, o seu código aqui, ele cresce, esse espaço aqui, ele fica crescendo de uma maneira desordenada. Então, a sua aplicação, um dia ela roda com 100 megas, outro dia com 200, outro dia com 50, não tem inteligência artificial, né, rede neural ali, que aprenda para alocar corretamente o seu sistema. Então, toda hora vai alocar de uma forma errada, né, ou com estratégia que sobra memória e tenha muita fragmentação, e aí a gente tem todo aquele trabalho de desfragmentar depois, né, ou então com uma estratégia de não usar espaço nenhum, né, usar menos do que o que precisava vai precisar ficar fazendo realocação do nosso recurso em memória, tá? Então, é importante, isso aqui é importante, principalmente para aplicações que precisam ter um alto desempenho e um custo otimizado. Aqui, você percebeu como é importante conhecer de memória e a diferença que isso faz, tanto na detecção de problemas que a gente tem ali no dia a dia, quanto também, né, na definição da estratégia correta, e até mesmo da aplicação dos padrões corretos para a sua aplicação, eu espero que esse conteúdo tenha agregado esse valor para você. E se agregou esse valor, eu peço a você que se inscreva no meu canal caso você ainda não seja inscrito, isso porque eu lanço conteúdos como esse com uma grande frequência, e não esquece de ativar o sininho caso você esteja assistindo pelo YouTube, isso porque sem o sininho você não será notificado. Então, eu vou ficando por aqui, super abraço, até a próxima. Tchau, tchau.